Madalena O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Yeah, yeah Oh, Madalena O meu dedo percebeu Que o mar é uma gorda Comparada ao canto meu O que é que sobe Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Oh, Madalena O que é meu não se divide Nem tão pouco Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Yeah Homada, oh, Madalena Oh, Madalena Oh, Madalena Oh, Madalena Yeah, yeah Oh, Madalena Obrigado.